A ideia é a gente visualizar efeito de precessão direta e retrógrada, se a gente tiver sorte, né? E esse rotorzinho, essa máquina, ela está emulando uma máquina rotativa. Eu tenho basicamente um disco, um eixo, vou assumir que aqui é tudo rígido. O mancal é rígido, só que eu coloco o mancal numa configuração aqui, que o mancal fica simétrico. Por quê? Se você olhar aqui, tem uma diferença clara entre a rigidez na direção horizontal e na direção vertical. Se você olhar, ele é bem menos rígido nessa direção, porque ele está em balanço, do que na direção horizontal. Eu vou medir o nível de vibração com esse equipamento aqui, que é, no fundo, um coletor convencional de vibrações que vocês encontram aí no mercado. Eu vou medir, principalmente, o nível RMS. Aqui na ponta tem um acelerômetro de contato, então, coloco numa superfície rígida que eu consigo medir e saber mais ou menos quanto é esse nível. Eu vou controlar o motor através de um inversor de frequência, vou colocá-lo numa rotação qualquer. E, para eu tentar visualizar os efeitos de precessão, eu vou... Porque a precessão, lembrando, ela vai ocorrer pelo wheeling, o rodopio que eu tenho no eixo. Pelo eixo vai começar a fletir e vai ter esse rodopio. Como essa taxa de precessão é muito baixa comparada à rotação que a máquina vai ter, eu vou precisar usar essa luz de troboscópica, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, eu vou tentar sincronizar a frequência de rotação por luz de troboscópica, tá? Para tentar visualizar muito mais, ficar mais visual, tá? O efeito de precessão. Aqui, ó, está numa rotação de trabalho que seria 1800 RPM, tá? Então, se você vir aqui, ó... E medir... Bom, o nível RMS aqui, ó... 3.26. Então, você tem a potência que essa máquina tem, a velocidade de trabalho que essa máquina tem. Eu tenho normas, tá? Aqui, eu já trabalho com normas ISO, NBR. Então, eu já tenho essas normas. Aqui, eu consigo ter isso aqui para comparar. Então, o nível de 3.26 ms, tá ok, tá? Se eu for medir nesse outro lado aqui... 2.93 ms, também tá bom. Se você olhar aqui, ó... O efeito de precessão, praticamente não tem, tá? O rotor tá operando sem precessão nenhum. Frequência de rotação tá igual a frequência que tá aqui. Então, eu consigo ver o efeito bem... Aparenta, se você olhar a frequência. Se você olhar do ponto onde eu tô aqui, ó... Colocando a luz, tá? O que tá acontecendo... Tá aparentando ter uma frequência bem mais baixa do que realmente tem. O momento angular não tá variando em termos de direção, muito menos de amplitude. O momento angular não varia. Basicamente isso. Na situação que ele tá aqui, o momento angular não varia. O fluido angular não varia, a precessão é nula. Como é que eu posso fazer o momento angular variar? Desbalancear é uma forma bem comum. O que eu vou fazer aqui é desbalanceá-lo, tá? E eu vou desbalanceá-lo bem. É, que eu sincronizei exato. Não sei se tá todo mundo conseguindo enxergar. Ele tá girando, aparentemente, no sentido anti-horário. E se você for olhar o movimento que o eixo tá fazendo, junto com o ancal, ele tá no sentido anti-horário. O efeito de precessão retrógrata nesse rotor é o efeito da... da rigidez na direção vertical. Mas, nitidamente, dá pra perceber o seguinte. O momento angular tá variando em direção, tá? Dá pra ver ali que o momento angular tá variando em direção. em direção.